Show de bola pessoal, então vamos continuar aqui com o nosso curso, a gente já implementou aqui o nosso Connection Factory, já testamos e viram que funcionou aqui nossa fábrica aqui de objetos, ficou muito legal e agora então a gente vai dar continuidade, porque vocês viram que no começo que eu falei então sobre melhorar nosso código, a gente usando o Design Pattern, o Factory que a gente já criou ele e agora a gente vai usar outro Design Pattern, outro padrão do projeto chamado DAW, certo? Então vejo que isso aqui foi o que a gente implementou na aula passada e agora então antes de nós implementarmos o DAW, certo? Deixa eu dar uma explicadinha assim rápida para vocês sobre ele para que depois possam entender um pouquinho melhor na hora de nós botarmos isso aqui na prática, tá bom? Então eu me dei o trabalho aqui também de escrever, certo? Porque esses slides eu vou deixar disponíveis para vocês, tá certo? Então é uma forma de ajudar ainda mais os alunos no seu aprendizado, além de ter a videoaula, além de ter o fonte, ainda vai ter esses slides aqui, então me dei realmente o trabalho de parar e escrever, certo? Para ajudar os alunos, tá? Para não ficar, não tem que sempre ter que assistir a videoaula para entender alguma coisa, tá bom? Então aqui ó, a maioria dos programadores, quase a atualidade deles, né? Desde o seu início na vida desenvolvedor de software, sentiu e precisou gravar dados em banco de dados. Isso é uma coisa, né? Natural, certo? Então atualmente todas as empresas necessitam de manipular as suas bases de dados, pois toda a vida da empresa está dentro dela. Você sabe, né pessoal? Se pegar fogo numa empresa, certo? Vai lá, compra outros computadores, bota o funcionário e dê pra bola. Agora se perder os dados da empresa, aí realmente vai a falência, né? Então os programadores devem saber e usar as melhores formas de se comunicar com essa base de dados. Olha só pessoal a importância disso. Não é simplesmente se pegar lá e, ah, tá funcionando, gravando banco, tá, e daí? Ah, mas é a melhor forma, é a mais adequada, certo? Então qual é a forma mais adequada? É aí que entra o pessoal, o padrão de projeto DAO, porque ele encapsula e abstrai o acesso a dados, tá certo? Então ele fica tudo escondido, tu consegue visualizar o que ele está fazendo. Se tu resolver trocar o banco de dados, trocar uma regra de negócio, não vai ter nenhum problema, tá certo? Então diferentemente do que a gente fez aqui, ó, por exemplo nesse, onde é que está aqui? Esse exemplo nas videoaulas anteriores, veja que aqui nós tínhamos aqui os nossos getters, nossos setters, ou seja, nosso modelo de entidade. E aqui nós também tínhamos aqui a questão do acesso a dados. Vejo que no que a gente fez nas aulas passadas, ele ficou de certa forma até abstraído da aplicação em si, porque a nossa página, JCP, certo? Ou seja, a nossa página aqui, o JCP, vejo que estava até de certa forma, até estava limpa, né? Vejo que aqui não tem quase nada. Mas a gente pode ainda melhorar ainda mais usando esse padrão, certo? Aqui já estava legalzinho, mesmo sem ter um padrão DAO, imagina nós implementando isso com o padrão DAO. Vai ficar melhor ainda, vai ficar mais organizado, vai ficar mais limpo, vai ficar mais transparente, certo? E aí vocês vão realmente poder dizer, não, eu sei programar de forma correta e usando os melhores padrões para o web, tá ok? Então, continuando aqui a explicação, o que que ele é então, certo? Ele é nada mais, nada menos, que um padrão para a persistência de dados. Assim, você separa as regras do negócio com as regras de acesso a seus dados. As aplicações que usam a arquitetura MVC, usam esse design pattern, tá ok? Então, MVC, que é o Model View Controller, onde fica tudo separadinho, eles usam esse padrão aqui. Então, como é difícil dar uma atenção em arquivos que misture um modelo de camadas de apresentação e de negócios? O DAO ajuda a resolver esse problema, sugerindo remover todo e qualquer código de acesso de banco de dados das suas classes de lógica e colocando em uma classe responsável pelo acesso específico aos dados do banco, tá ok? Por isso, vem o nome de DAO, que é Data Access Object, ou seja, objeto de acesso a dados, tá ok? Como todo código de acesso ao banco de dados ficará em um único lugar, a manutenção do mesmo ficará muito mais fácil. Então, pessoal, isso aqui, que já ficou até legalzinho, né? Vejo que está completamente separado lá do nosso login, completamente separado. Já ficou uma coisa legalzinha, então a gente pode melhorar ainda mais usando esse design pattern, tá ok? Mais um pouquinho de explicação aqui, vantagens do uso do DAO. Uma das vantagens de usar objeto de acesso a dados é justamente a separação pura e simples entre as regras do negócio e o acesso a dados. Muitas vezes misturados, né? Então, a gente vê muita aplicação que está tudo misturado, está um verdadeiro espaguete, né? Está tudo, nem aqueles cabelos que tu levantas às vezes de manhã, está tudo, não dá nem para pentear, tudo misturado as coisas, certo? Então, essas duas partes importantes de qualquer aplicação, mas que não precisam, não devem e não podem conhecer nada uma da outra, certo? Não tem porquê. A regra de negócio é ficar vendo o que acontece lá no acesso ao banco. Não tem, é uma coisa completamente à parte. E ao mesmo tempo que podem evoluir constantemente de forma independente. Ah, o teu banco aumentou, precisa mais isso, mais aquilo. Então, eles podem evoluir de forma constantemente, isso aí, e de forma completamente independente. Ah, agora minha empresa adotou uma nova regra, certo? Mas às vezes essa regra não tem nada a ver com o negócio de banco de dados, é simplesmente uma regra nova. Então, tu pode estar evoluindo as tuas regras de negócio sem se preocupar e sem se envolver com as regras de acesso à base de dados. E vice-versa, tá ok? Mudar as regras do negócio podem não interferir nas regras de acesso a dados. E vice-versa, que é o que eu estava falando antes. Segunda, DAW pode ser usado na maioria das aplicações, seja web, seja desktop, seja móvel, seja grande, seja pequeno. Então, tu pode utilizar praticamente todas as aplicações. Outra vantagem, irá ocultar todos os detalhes relativos ao armazenamento de dados do restante da aplicação, certo? Então, o restante da minha aplicação, ele não vai enxergar os detalhes relacionados a como o cara exclui no banco, me insere como pesquisa. Não, não tem nada a ver, certo? Ele vai ocultar isso. Outra vantagem é que ele poderá, então, atuar como um intermediário entre a aplicação e o banco de dados, que eu já vou explicar no meu próximo slide, melhor isso aí para vocês, tá ok? Ele vai ser intermediário entre o banco e a aplicação, tá ok? Solucionar problemas de comunicação entre o sistema e a base de dados. Não se preocupe com o que acontece por trás dos panos. Isso aqui é uma coisa importante, pessoal. Porque você não vai se preocupar mais com o que está acontecendo por trás dos panos. Só que porque o DAO, ele abstrai a fonte, ou seja, abstrai da onde que está vindo os dados, né? O usuário cadastrou lá, digitou dados para enviar, ele vai abstrair isso aí. E o modo de manipular o banco, como ele vai gravar, como ele vai excluir, como ele vai pesquisar. Então, tudo isso fica, acontece por trás, ele vai estar abstraindo, ficando totalmente transparente para o restante do sistema, tá certo? Agora, para vocês poderem entender um pouquinho mais, antes de nós irmos para a prática, como funciona um DAO. O DAO irá funcionar como um intermediário entre o banco de dados e o teu sistema, certo? Ah, aqui faltou como, faltou a palavra, como que. O DAO irá funcionar como um intermediário do banco de dados e o sistema. Então, imagine que eu tivesse um banco de dados aqui. Não importa o banco, pessoal. É, MySQL, PostgreSQL, Firebird, Oracle, SQL Server. Não importa, é de Express, certo? Aí nós temos a minha aplicação aqui numa ponta, temos o banco na outra. E o DAO, ele vai funcionar exatamente como um intermediário. Então, aqui embaixo, o DAO deve buscar os dados do banco e converter em objetos para que possa ser usado pelo sistema. E também deverá conseguir pegar os objetos da aplicação e mandar para o banco de dados. Então, ele vai fazer essa jogadinha. O banco de dados tem as informações, certo? Vai lá, buscou, jogou a aplicação, o usuário entrou, alterou, cadastrou e tal. O DAO pega essas informações, converte para objetos aqui e joga para a minha base de dados. O banco de dados, por sua vez, ele converte... O DAO pega os dados, está lá, converte para objetos e joga para a tua aplicação. Então, realmente, pessoal, muito legal mesmo o uso desse DAO, que é o que nós vamos estar implementando já na nossa próxima videoaula. Só para finalizar, uma boa prática indica que cada DAO deve possuir uma interface para especificar os métodos de manipulação de dados. Vocês devem saber já o que é uma interface, né? Já ensinei em várias videoaulas aí, em outros cursos, está certo? Então, é o contrato que você cria. A gente vai estar implementando isso aqui na prática. Então, pessoal, próxima videoaula, vamos botar o troço para quebrar aqui. Vamos funcionar isso aqui. Aí vocês vão ver, realmente, a eficácia do uso desse design pattern. Um grande abraço, até mais e tchau.